Tinha total conhecimento de dentro do Lourenço, então foi um processo muito bonito. E também pra gente, assim, dentro de uma relação, como é que ele dirigindo, escrevendo, eu atuando, produzindo, como é que seria essa nossa dinâmica, essa nossa relação de trabalho. E foi uma das experiências mais lindas e incríveis que eu tive na minha vida. É um super diretor, muito focado no ator, no texto no ator, então isso traz uma segurança pra mim. E eu acho que tem uma história de amor por trás desse filme, que é uma história de amor que é nossa, nesse sentido. E no último dia de filmagem, foi o dia que ele me propôs. Então foi um acontecimento inteiro, assim, esse filme fez muito parte da nossa vida, do começo ao fim, assim. E é uma história muito bonita, que eu tenho muito, muito orgulho.